Irmãos, abra sua Bíblia, acesse a sua Bíblia, Efésios capítulo 2, eu não estou ouvindo a minha voz, tem algum problema no retorno, tá bom? Efésios capítulo 2 A palavra do Senhor diz assim, portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim, por causa disso, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai amado, nós nos colocamos na Tua presença, lendo a Palavra do Senhor, e pedindo que o Teu Espírito Santo, que habita em nós, venha nos conduzir na meditação para entendermos e para guardarmos no coração a Palavra do Senhor. Queremos pedir que o Senhor aplique nas nossas almas a verdade aqui escrita a respeito da unidade do Teu povo, especialmente a fonte e a sustentação dela, que é Jesus Cristo. Ensina-nos mais a respeito da mediação do nosso Salvador, e ensina-nos mais a respeito do quão é precioso fazer parte do Teu povo, da Tua família, do corpo do Senhor, e ser parte do templo no qual o Senhor habita. Enche-nos da Tua presença, como naquele dia da inauguração do tabernáculo, o Senhor encheu de fumaça aquela casa, aquela tenda, mostrando que o Senhor estava ali. Mostra, Senhor Deus, para aqueles com os quais nos relacionamos durante a semana e todo dia no trabalho, nos estudos, nos afazeres domésticos, a Tua presença, mostrando que o Senhor está entre nós, para que quando algum visitante comparecer, para que quando alguém que não conhece a doutrina nos perguntar, para que quando, Senhor Deus, o Teu nome precisar ser proclamado, o Senhor possa fazer uso de nós, como é Teu desejo. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Todo mundo sabe que a segurança de uma casa está na sua base. Quem constrói casas, quem mora em casas, sabe que rachadura não é um bom sinal. Quando eu estava em Rubiataba, meu segundo pastorado, a igreja tinha umas rachaduras próximas às janelas, que era muito curiosa aquelas rachaduras, você chegava perto delas e olhava lá fora através delas, ainda colocava o dedão lá no meio, tão largas elas estavam se tornando. E aí um pedreiro disse, pastor, essas rachaduras são as mais perigosas que tem, porque elas não são retas, elas são perpendiculares, elas sobem, alguém deve saber o que significa perpendicular, elas não sobem retas de cima para baixo, elas sobem mais ou menos ladeando a parede de um lado para o outro, subindo, elas não são retas, elas são subindo e na perpendicular. E essas rachaduras são as que denunciam que o alicerce não presta, de que o alicerce foi mal feito, de que essa casa corre o risco de em algum momento ela ruia. E a gente olhava para aquele templo, até bonito, para 250 pessoas e você olhava assim para o telhado e tinha alguma coisa interessante naquele telhado, ele não estava fazendo uma barriga para cima, ele estava fazendo uma barriga para baixo. e nós gastamos um tempo para poder consertar aquilo. Depois eu morei numa casa lá em Aparecida de Goiânia, a casa não era muito bonita, ela não tinha uma aparência muito boa, nem estava tão terminada, mas algo era muito interessante naquela casa, ela não tinha uma única rachadura em nenhuma parede. Ela já não era uma casa tão nova e aquilo então mostrava, depois a gente aprende, que ela tinha sido muito bem construída, o seu alicerce era perfeito. Esse texto que nós acabamos de ler aqui em Efésios, ele nos remete a pensarmos sobre o nosso alicerce. Nós estamos falando a respeito do Deus da igreja e também estamos falando a respeito da igreja de Deus. O Deus da igreja é aquele que nos elegeu e nos adotou como seus filhos. É aquele que enviou Jesus para morrer na cruz e nos redimir, pagando o preço dos nossos pecados na cruz e fazendo a remissão dos pecados. É aquele que nos selou com o Santo Espírito para que nos tornássemos herdeiros da sua promessa. E conforme diz o texto, lá no capítulo 1, a partir do verso 13, 14, que ele é o penhor, ele é a garantia, ele é a promessa, ele é a prova de que Deus vai cumprir aquilo que ele prometeu. Depois nós vimos um pouco a respeito da igreja de Deus, morta nos seus pecados, escravizada pelo mundo, pela carne, pelo diabo e condenada por Deus, usufruindo da situação de ser filhos da ira como aqueles que não conhecem Jesus. No entanto, Deus agiu sobre essa situação, versículo 4 do capítulo 2, e por causa do seu grande amor, por causa da sua suprema misericórdia, por causa da sua graça e da sua bondade, ele nos salvou de graça, graciosamente, sem cobrar de nós preço algum, porque ele mesmo pagou o preço do sangue de seu filho na cruz e nós passamos a pertencer a ele. Porque Deus é assim, Paulo ora para que nós o conheçamos, ao conhecer o Deus da graça, nós podemos nos conduzir e saber como nos comportar no mundo que nós vivemos. Agora, Paulo falou a respeito da igreja que estava perdida e que foi salva, mas não é só isso. Deus fez uma obra a mais, ele ajuntou essas pessoas perdidas num corpo só, numa família só, num povo só e num templo só, para poder ser nosso pai, ser o nosso senhor, ser aquele a quem nós adoramos, ser aquele com quem nós compartilhamos a nossa mais íntima intimidade. E esse texto, ele é fundamental para nós entendermos quem somos a partir do que Jesus Cristo fez para nós e como nós devemos viver e conviver uns com os outros. E esse texto é muito interessante porque ele divide a vida da igreja ou a história da igreja em dois tempos, o antes e o depois. E o depois não é o depois de amanhã ou o depois daqui três anos ou o depois daqui um milênio. O depois daqui é o agora. É interessante quando nas escrituras, Paulo e outros escritores do Novo Testamento, quando falam a respeito do nosso passado e querem fazer contrastes e comparações, sempre eles fazem o contrastes com o antes e o agora, com o antes e o hoje, mas nunca com o antes e o depois. O que virá lá pela frente. Ele mostra que a realidade do passado era de perdição, era de estar separados de Deus, mas a realidade do presente e do presente para frente é uma realidade de estarmos com Deus e usufruirmos da sua presença no nosso meio. O verso 11 e o verso 12, Paulo mostra que o passado sem Cristo revela a nossa separação de Deus. O pecado, ele causa a separação entre nós e Deus. No entanto, a graça é que nos aproxima. E o passado, nós devemos lembrar dele. É interessante que os autores do Novo Testamento constantemente diz para o povo de Deus, lembrem-se, lembrem-se, lembrem-se do passado, não com aquela nostalgia de que, ah, o passado é que era bom, mas com aquela realidade de que o passado revela que nós estávamos perdidos, mas o presente revela que Deus está agindo nas nossas vidas. Ele então diz, lembrai-vos, outrora, naquele tempo, naquele tempo as coisas não eram boas para nós, nós estávamos sem Cristo, não tínhamos Salvador. Nós estávamos separados da comunidade de Israel, nós não éramos povo e não tínhamos comunhão. Nós éramos estranhos às alianças da promessa, salvação, vida eterna, habitar com Deus, ter comunhão com Deus. Eram termos, eram situações, eram verdades estranhas para nós. Mas ele diz mais, nós não tínhamos sequer esperança, não havia futuro, e ele diz então que a nossa realidade era estávamos sem Deus no mundo. E é interessante Paulo falar isso porque ele vive numa época de muita idolatria. Nós vivemos numa época de muita idolatria, de muitos deuses, ainda ontem ou anteontem nós vimos acontecer lá no litoral do nosso país, aquele monte de cerimônia de adoração a Iemanjá, a rainha do mar. Aquela deusa vaidosa, que se você não mandar muita flor para ela, ela não vai mandar muita chuva para o seu país. É interessante olhar esses deuses, esses orixás do panteão dos cultos afro-brasileiros, como que eles são iguaizinhos aos deuses pagãos da mitologia grega. Adúlteros, ciumentos, raivosos, vaidosos e que aprontam o tempo inteiro. Tem até um desses cultos aí do Candomblé, que adora um deus que é o brincalhão, aquele deus que faz arte, como se fosse um saci pererê bagunçando a vida das pessoas. E quer adoradores. No entanto, quando a Bíblia fala de Deus, ela fala da sua justiça, ela fala da sua santidade, ela fala das suas perfeições morais, e não dos seus defeitos. Não fala de semideuses que nasceram de relações adulterinas, mas fala do Deus Santo que veio habitar e andar entre nós, porque nos amava e queria o nosso bem. Não para poder nos escravizar para fazermos e cumprirmos as suas vontades vaidosas, mas para nos servir e para nos mostrar que a eternidade com Ele é muito melhor do que a vida aqui neste mundo, como as coisas vão acontecendo. O fato é que a Bíblia diz que nós estávamos separados, perdidos, sem saber o caminho e pensar no passado é lembrar dessa situação. O reverendo Carlos Del Pino, numa das suas vindas ao Brasil, ele diz que nós temos que tomar muito cuidado quando olhamos para trás, lembrando da nossa velha vida, como se a gente tivesse perdido alguma coisa e começasse a falar da vida do passado com saudade. falar daquelas artes, daqueles pecados, daquelas coisas que eram feitas que a palavra de Deus e o Deus da palavra não aprovam, mas que nós gostávamos e que de repente, porque entregamos a nossa vida para Jesus, isso ficou lá no passado. Às vezes conversamos com algumas pessoas que falam da época que eles não conheciam Jesus e falam assim, da boca cheia, alguns rapazes como se fossem os garanhões, algumas moças, como se não tivessem limites, como se naquela época que fosse bom. O reverendo Carlos Del Pino diz, olha, cuidado quando você lembrar do seu passado e sentir saudade, isso é muito perigoso para a sua fé. E Paulo diz para nós lembrarmos do passado, não para sentir saudade dele, mas para constatarmos onde foi que Deus foi nos buscar, do que que Ele nos livrou, de onde que Ele nos tirou e quais são as promessas que daqui para frente Ele faz para nós. E como é que Deus então causou uma separação, um racha entre o nosso passado e o nosso presente e a resposta de Paulo aqui no capítulo 2 de Efésios é a cruz. A cruz dividiu tudo. A cruz separou o nosso passado. Só que a cruz, em vez de causar separação, o que ela fez foi causar união e nos trazer para dentro da comunhão do povo de Deus. Se o passado revela a separação, mediante a cruz, através da mediação do Senhor Jesus Cristo, Deus realizou, está realizando a aproximação. Essa semana, alguém me perguntou a respeito de uma das canções que cantamos da igreja. Aquela que diz, como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. E aí lá, em determinado momento da canção, há uma frase que diz, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, eu sou livre para te respeitar e para te pedir, perdoa, meu irmão. Então, o irmão colocou que há problemas nessa música. Que história é essa de que não existem mais barreiras no meu ser? Nós somos pecadores. E como pecadores que somos, sempre haverá barreiras no nosso ser. É verdade. Se nós olharmos para essa música pelo prisma da realidade, do pecado, sempre existirão barreiras no nosso ser. Nós somos pecadores, nós nos escondemos, nós construímos sofismas, nós construímos fortalezas, nós construímos armadilhas que dificultam as pessoas nos conhecerem, nos amarem, nos perdoarem até, ou até mesmo pedir perdão para nós quando erram com a gente. Se nós olharmos da perspectiva do passado e da perdição, sempre haverá barreiras. Mas esse texto nos chama a olhar para os nossos relacionamentos uns com os outros por outra perspectiva. A perspectiva da cruz. Se nós olharmos pela perspectiva da cruz, podemos cantar sim que não existem barreiras em meu ser. Porque a nossa relação, ela não é uma relação direta, ela é uma relação mediada pelo mediador que é Jesus Cristo. Paulo diz aos Colossenses, quando havia intrigas e brigas entre eles, ele diz, seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações e tem de paz uns com os outros. Se é possível ter barreiras em nós, também é possível, é uma verdade bíblica de que as barreiras podem cair, porque quando o Senhor Jesus foi pendurado na cruz, o texto diz, ele destruiu a inimizade, ele derrubou a parede e ele então nos uniu nele, a partir dele, pela mediação dele, uns com os outros em torno do nosso Deus. Deus, ele diz no verso 13, mais uma vez, uma conjunção adversativa. Se lá no capítulo 2, verso 1 até o verso 10, o verso 4 diz que Deus agindo adversativamente ao que acontecia no nosso mundo, ele mudou tudo e ele mudou porque interviu com amor, com graça, com bondade e com misericórdia. Paulo está dizendo, então, qual que é a aplicação prática dessa intervenção de Deus na nossa vida, a aplicação prática dessa intervenção é que agora nós não precisamos mais viver separados uns dos outros, pelo contrário, nós podemos chegar perto. nós podemos, diz o verso 13, nos aproximar, olha o que diz o verso 13, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Observe o contraste, antes e agora, antes era separação, agora é aproximação. Não porque somos bons, não porque sabemos fazer tudo direito, mas porque entre nós existe um que é santo, que é justo, que é bom e que nos ama e o nome dele é Jesus. Todos os nossos relacionamentos, eles são mediados por Deus. Quando eu escrevi aquele livro sobre números e preguei uma série de expositivas sobre números lá na primeira igreja, à medida em que eu ia lendo o livro de números e preparando aquelas mensagens, algo que foi ficando evidente e claro para mim, era como que Deus desejava mostrar para Israel que a única forma de experimentar o perdão, de experimentar a comunhão e de experimentar a reconciliação, era através de um mediador. E no livro de números, isso fica muito claro em duas queixas que Israel faz e Deus castiga e depois propõe a solução do problema. Primeiro, eles cometem um pecado contra Deus e aí Deus manda uma peste e as pessoas começam a morrer uma atrás da outra. E Deus diz, olha, a peste só vai acabar a hora que Arão apresentar o sacrifício. Então Arão teve que se apressar, ele teve que correr, ele teve que preparar o sacrifício e somente depois que ele ofereceu o sacrifício é que a peste parou. E aquilo foi visto de uma forma gráfica, quando Arão veio para o meio da multidão que estava morrendo, quem estava antes de Arão morreu, quem estava depois de Arão sobreviveu, porque ele tinha acabado de oferecer o sacrifício. Essa é a primeira vez no livro de números que Deus deixa bem claro que a única forma de receber e experimentar o perdão é através da mediação. Depois ele deixa isso de forma claríssima, como o sol ao meio-dia, no capítulo 21, no episódio da serpente de bronze. O povo pecou contra Deus, o povo reclamou de Deus. E então Deus mandou serpentes abrasadoras para o meio do povo, que estava picando o povo e o povo estava morrendo. Então ele diz, levanta a serpente, todos aqueles que olharem para a serpente, não vão morrer, depois de terem sido picados pelas cobras. A princípio você olha e fala isso, como Deus é caprichoso, tal coisa e coisa e tal. Mas aí Jesus vem lá no capítulo 3 de João e diz, do mesmo modo, como Moisés levantou aquela serpente de bronze lá no deserto, o filho do homem será levantado. E aí o versículo que vem depois é aquele que todo mundo sabe de cor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A única forma de nós termos o privilégio de experimentar o perdão é através da mediação de Jesus Cristo. Isso vale para os pecados que nós cometemos contra Deus, e isso vale para os pecados que nós cometemos uns contra os outros. Porque no final das contas, todos os pecados que nós cometemos ofendem a Deus. Então, Paulo diz, Cristo destruiu isso. Como ele fez? Através da cruz. Quando Jesus estava morrendo, pendurado naquela cruz, não era somente um evento histórico de um cidadão honesto, que havia sido condenado equivocadamente pela justiça do poderoso Império Romano. A Bíblia diz que o que estava acontecendo ali era um ato espiritual, no qual Deus estava aceitando o sacrifício do seu filho pelos nossos pecados. Assim, Paulo diz que, estando em Cristo, quem antes estava longe, agora foi trazido para perto. E observe que o tempo do verbo é o passado, fostes aproximados. Quem estava longe, agora está perto. E Paulo aplica as situações até mesmo étnicas. Havia os judeus e havia os gentios, e havia, literalmente, um muro de separação entre eles. Os arqueólogos encontraram, em 1974, em Jerusalém, nas escavações em torno lá de onde era o templo, a resquícios dos fundamentos de um muro. E, nestes resquícios deste muro, encontraram uma placa dizendo, é proibido ultrapassar. O gentio que ultrapassar será morto. No templo só podia entrar judeus. Quem lembra de estudar o templo e o tabernáculo? Lembra, ali no templo de Jerusalém, que os judeus podiam ir lá no templo. As mulheres podiam ir até determinado lugar. Havia o chamado pátio das mulheres. Havia o pátio dos gentios. E, entre o pátio dos gentios, o pátio das mulheres e, depois, o resto do templo, havia um muro, a chamada parede de separação. E, de tantos em tantos metros, havia um recado. O gentio que ultrapassar morrerá. Quando Paulo esteve no templo, e as pessoas queriam causar a sua morte, usaram o subterfúgio de dizer que ele tinha introduzido Tito na área dos judeus. Porque Tito era grego, ele era gentio. Então, disseram, esse homem introduziu gentios no templo, por isso ele também deve morrer. Era mentira. Mas era baseado numa lei do templo daquela época. E, quando Paulo diz que Jesus derrubou a parede de separação, Paulo está se lembrando deste muro. Que não existe mais. Não existe mais, não porque o general Tito, no ano 70, invadiu Jerusalém e destruiu tudo. Ele não existe mais porque a cruz o derrubou. E aí, não existe mais a diferença entre judeu e gentio na presença de Deus. Todos nós somos povo de Deus. Nesse último mês, eu tive que ler um livro de quase 900 páginas a respeito da continuidade e descontinuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. No final das contas, era para a gente ler a respeito das discussões que existem entre os aliancistas e os dispensacionalistas. Deixa eu explicar melhor isso aqui. Nós, presbiterianos, cremos que existe uma continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Que existe apenas uma aliança e que essa aliança é administrada em duas dispensações. A dispensação do Antigo Testamento e a dispensação do Novo Testamento. Por isso, a sua Bíblia tem Antigo Testamento e Novo Testamento. A palavra que é traduzida no português por testamento é a palavra de atequê, que literalmente ela é traduzida por aliança. Então, nós temos a Antiga Aliança e a Nova Aliança. A questão é que todas as vezes que o Novo Testamento fala do novo, da Nova Aliança, nunca usa uma palavra que diz que aquela Antiga Aliança deixou de existir. Existem duas palavras para novo em grego. A palavra nel, que quer dizer totalmente novo. E a palavra kainê, que quer dizer um novo a partir do velho. Você tem lá um fusca 69 e quer fazer esse fusca voltar a funcionar. Contrata um mecânico que sabe das coisas e ele então dá umas mexidas lá e renova o seu fusquinha e ele fica a zero quilômetro, mas ele ainda é 69. Há duas semanas atrás, o Luciano Hugue reformou uma Brasília, pintou ela de dourado, que eu tenho certeza que alguns irmãos aqui ficaram apaixonados pelo que ele fez. Eu fui colega de um pastor que ele tinha uma variante verde e o prazer dele era estourar os velocímetros dela daqui de Goiânia para Anápolis. Mas essa é outra história. O fato é que aquela Brasília lá do Luciano Hugue, ela ficou zero quilômetro. Mas tudo foi feito a partir da Brasília Antiga. É isso que a Bíblia chama de novo. E aí, todas as vezes que você vê novo homem, e essa palavra aparece aqui no texto que nós lemos. nova sociedade, novo céu, nova terra, nova aliança no Novo Testamento, tudo é carne, 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 carne. É novo a partir do velho. Ou seja, as leis, as promessas do Antigo Testamento, agora nós somos, nós nos apropriamos delas em Cristo Jesus. Se antes nós não tínhamos Deus, agora nós temos. Se antes não participávamos do povo de Deus, agora participamos. Se antes havia uma parede de separação, agora não existe mais. Então, eu posso sim me aproximar do irmão, me aproximar da irmã e me reconciliar por causa da cruz. A cruz diz que a comunhão que existe entre nós hoje é uma realidade presente para o presente. Que essa comunhão não é obra que a igreja faz, é uma obra que Cristo fez. A comunhão da igreja não é baseada nos nossos desejos, nos nossos gostos, nas nossas vontades, nas nossas criatividades e coisas parecidas com essa. A nossa comunhão sempre é baseada no que Deus fez por nós. Por isso é que quando Paulo escreve no Novo Testamento aos Coríntios, por exemplo, uma igreja cheia de problemas, ele diz, olha, fiel é a palavra e digna de inteira aceitação. 1 Coríntios 1,9. Que Deus o chamou à comunhão do seu filho. A palavra traduzida ali com acraseado é a expressão és no grego, que quer dizer para dentro. Fiel é Deus que vos chamou para dentro da sua comunhão. A comunhão da igreja mosaico não é a comunhão que nós construímos. É a comunhão da qual nós usufruímos. E João, ele diz isso com todas as letras na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 3. Ele diz, olha, tudo o que nós vimos, tudo o que nós apalpamos, tudo o que nós anunciamos com respeito a Jesus, anunciamos igualmente a vós outros, para que vós mantenhais igualmente comunhão conosco. E ele explica. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Não é a comunhão que nós achamos quem deve fazer parte e quem não deve fazer parte. É a comunhão que Deus nos ofereceu por meio da cruz. É Ele quem nos aproxima. Nós nos aproximamos dEle. Quanto mais nos aproximamos dEle, mais nos aproximamos uns dos outros. Hoje pela manhã e domingo passado, eu falei a respeito da força centrípeta e centrífuga que existe na igreja. A força centrífuga é aquela que nos empurra para fora para falar de Jesus e testemunhar o mundo evangélico. Mas a força centrípeta é aquela que nos traz para dentro, para a adoração, para o culto e para o serviço mútuo, através de dons, talentos e o usufruto do fruto do Espírito Santo que Ele produz em nós. E a igreja só é saudável quando essas duas forças estão em equilíbrio. Se um engenheiro não leva em conta essas duas forças, quando ele projeta a curva de uma rodovia, muitos acidentes acontecerão ali, dependendo da velocidade com que o carro entrar na curva. Mas se ele fizer o seu trabalho corretamente, fazendo os cálculos corretamente, aplicando as forças em equilíbrio, aquela curva, em vez de causar muitos acidentes, ela poderá até, inclusive, ajudar com que motoristas menos avisados e menos prudentes não sofram acidentes perigosos e consigam safar-se de alguns problemas. A comunhão é obra de Deus. Observe que o verbo está na voz passiva. Fostes aproximados. Não fui eu que me aproximei de Jesus. Foi Ele quem me trouxe para perto. Mas o texto diz mais, que essa comunhão é uma realidade definitiva. Nós podemos ter problemas, mas os nossos problemas não a destruirão. Porque ela não é baseada em nós. Ela é baseada na divindade justa, santa e eterna de Deus. Podemos pecar contra ela, mas não podemos destruí-la. Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 3, que quem tentar destruir a igreja de Deus, Deus o destruirá. Causar problemas ao povo de Deus é caçar encrenca com o dono da igreja. Por isso que em Efésios, é importante observar esse jogo de a igreja de Deus e o Deus da igreja. O Deus da igreja está sempre cuidando da sua igreja. E a igreja de Deus está sempre dependendo e sendo cuidada por esse Deus. Então, como que Cristo fez isso? Ele fez isso na cruz. Ele aboliu os mandamentos na forma de ordenança, está escrito aí no texto. Ele criou o novo homem, o Cainé homem. O homem que era pecador, que era perdido, que era afastado. Conforme diz Romanos, capítulo 5, que era inimigo, era fraco, era rebelde e era pecador. Mas Jesus não levou nada disso em conta. Ele nos perdoou. O Salmo 103 diz, Te louvamos Deus, porque o Senhor não nos trata conforme as nossas iniquidades. É muito interessante meditar nesse texto. É muito interessante meditar nesse texto, principalmente depois de ter cometido pecados. E ajoelhado aos pés da cruz, se está ali pedindo que Deus perdoe. É uma promessa valiosíssima para nós. Deus não nos trata de acordo com os nossos pecados. Ele nos trata de acordo com o Seu amor. Ele nos trata de acordo com a Sua graça. Ele nos trata de acordo com a Sua misericórdia. Ele nos trata de acordo com a Sua bondade. Diz a palavra de Deus. E aí, Paulo não poderia deixar de mencionar nesse texto, que Cristo veio, versículo 17, evangelizou paz para quem estava perto e evangelizou paz para quem estava longe, porque por Ele, por Ele, ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai em Jesus e no Espírito Santo. Qual que é a consequência disso, em terceiro lugar? A consequência disso é que a comunhão na qual nós estamos dentro hoje revela a realidade da igreja. Quem é a igreja? E aí tem quatro figuras. A igreja é corpo de Cristo. A igreja é cidadão, nós somos povo de Deus. a igreja é família de Deus. E a igreja é santuário de Deus. Quem nós somos? Quem é a igreja de Deus? A igreja de Deus é aqueles que estavam separados, mas agora foram reconciliados por meio do sangue de Cristo. Quem é a igreja de Deus? A igreja de Deus é aqueles que estavam perdidos pelo mundo como peregrinos sem saber para onde vão. mas agora nós somos cidadãos do reino e concidadãos dos santos diz o verso 19. Nós éramos aqueles que não tinham pai mas agora Deus é o nosso pai e cada irmão e cada irmã são irmãos em Cristo. É cômico ler a história da igreja e ver as acusações que os pagãos faziam contra os cristãos no primeiro século. Alguns pagãos que viam seus templos a perderem a frequência porque as pessoas estavam se convertendo daqueles ídolos mortos para o Deus vivo e verdadeiro. Então eles acusavam a igreja perante a opinião pública e perante os magistrados dizendo aquelas pessoas lá eles são incestuosos eles são canibais e eles são ateus. Eles são ateus porque eles só tem um Deus. Eles são canibais porque eles comem e bebem o corpo do salvador deles na ceia. E eles são incestuosos porque eles se casam com irmãos e com irmãs. Olha que bagunça. Então os apologistas do segundo e do terceiro século escreveram vários livros para dizer quando vocês nos acusam de incesto é porque nós casamos respeitosamente com as nossas irmãs. Paulo diz será que eu não posso ser igual a Pedro que conduz ao seu lado uma mulher e irmã? E sempre quando eu faço o aconselhamento pré-nupcial eu lembro os novos casais de duas coisas lembre-se de que essa moça e esse rapaz é seu irmão. Lembre-se de que esse rapaz e essa moça é uma pessoa tem individualidade tem sentimentos tem projetos tem intimidades que você precisa aprender a respeitar e cuidar mas é sua irmã e você não trata irmão com desrespeito você trata irmão com respeito assim é que aqueles que estavam longe à medida em que são aproximados de Deus são aproximados uns dos outros para viverem juntos na mesma comunhão e Paulo termina dizendo que somos templo é equivocado você achar que você é um templo separado individualizado do Espírito Santo Pedro vai corrigir essa ideia quando ele diz que nós somos pedras que vivem edificados casa espiritual para habitação do Espírito isso quer dizer que cada irmão cada irmã assentado aqui neste templo é um tijolo vivo na casa de Deus o Espírito Santo habita em você mas essa habitação não faz você ser sozinho sozinha templo do Espírito Santo essa habitação faz você ser parte do templo do Espírito Santo é fácil ver isso no Novo Testamento porque tanto em 1 Coríntios 6 1 Coríntios 3 e aqui em Efésios e lá em Pedro sempre o texto parte do plural para o singular vós sois casa espiritual nós não somos casas espirituais nós cantamos aquele hino 298 e não é só corinho que tem problema na letra hino também tem e o hino 298 diz que Deus está edificando de nós templos santos para a sua habitação no meu inário eu passei um risco nos dois S nós somos edificados templo santo para a habitação de Deus é um templo só é por isso que no Antigo Testamento a santidade de um abençoava todos assim como o pecado de um também trazia prejuízo para todos nós somos um só na presença de Deus e Paulo diz uma vez que nós somos um só nós estamos sendo edificados diz aí o versículo 20 aliás o versículo 22 estamos sendo edificados com um propósito muito claro e único para a habitação de Deus no Espírito para que que Deus tem reunido essa igreja Deus tem reunido essa igreja para habitar nela Deus habita em nós e através de nós Ele quer abençoar outros através das nossas palavras através dos nossos comportamentos através dos nossos relacionamentos Deus quer que nós sejamos bênçãos uns para os outros porque somos um corpo com Ele porque somos povo somos cidadãos do mesmo povo porque somos membros da mesma família porque somos órgãos e membros do mesmo corpo e porque somos tijolos vivos edificados juntos para habitação de Deus no Espírito há duas verdades sobre o templo que nós precisamos guardar carinhosamente no coração a primeira é que o templo não está pronto está sendo edificado os verbos no presente Deus está construindo a sua igreja lembra de Mateus 16 depois da confissão de Pedro eu edificarei a minha igreja o que é edificar a igreja de Deus é construir o caráter de Cristo no nosso caráter Paulo diz isso aos gálatas olha eu sofro as dores de parto até Cristo ser formado em vós dizem do doutor Russell Shedd que a maioria dos irmãos aqui conheceu porque pôde se assentar num templo para ouvi-lo pregar a filha do Russell Shedd perguntaram para ela como é que é seu pai e ela respondeu uma vez assim eu sei que meu pai é pecador porque está na bíblia porque eu nunca vi um pecado na vida dele não foi o doutor Russell Shedd que saiu por aí dizendo isso como algumas pessoas saem por aí dizendo isso de si mesmo é claro que ele é pecador é claro que ele cometeu os pecados dele e nós sabemos disso assim como nós sabemos dos nossos mas é muito bom quando outra pessoa fala que não consegue achar pecado na gente é isso que Deus quer fazer de nós e uma oração dos puritanos é chegar diante de Deus e dizer assim Senhor faça de mim tão santo quanto é possível fazer de um pecador faça de mim tão santo quanto é possível fazer de um pecador nesta vida e a segunda verdade sobre o templo a primeira é que ele não está pronta a segunda é que ele é construída é construído sobre o alicerce que é Jesus Paulo diz em 1 Coríntios 13 que ninguém pode remover o alicerce mas que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente constrói em cima dele você está construindo pedra palha feno madeira ou você está construindo eu falei pedra mas eu estou equivocado feno madeira e palha depois então pedra e material precioso e todo mundo conhece a história dos três porquinhos aquela velha história do lobo mal que vem só para as casinhas deles a de palha a de pó a pique e a de tijolo e lá em casa tinha aquela coleção de isquinho e depois lançaram em CD e eu comprei todos para as minhas filhas está lá em casa e eu sabia todas aquelas músicas de cor só não vou cantar aqui agora porque eu não quero passar vergonha todas elas e então a primeira casinha o lobo derrubou porque era de palha a segunda casinha o lobo derrubou porque era de pó a pique mas a terceira era de tijolo e ele não conseguiu derrubar é essa casa que Deus está construindo nas nossas vidas essa casa forte essa casa firme olhar para esse texto evoca para nós três sentimentos ou três atitudes a primeira delas meus irmãos tem que ser de arrependimento nós sabemos que muitas vezes nós pecamos uns contra os outros deliberadamente e intencionalmente ficamos com raiva não concordamos não gostamos nos dividimos a respeito de como a igreja deve ser desse jeito ou daquele jeito e como não deveria ser nós falamos coisas tristes falamos coisas feias não perdoamos aquele que veio pedir o perdão então diante dessa palavra nossa primeira atitude deve ser arrepender-se lembra-te de onde caíste arrepende-te e volta a prática das primeiras obras a segunda atitude eu penso é tomar uma decisão se a igreja é isso daqui que lugar que eu quero estar nessa igreja e a terceira e a maior delas é gratidão Dietrich Bonhoeffer diz no seu livro Vida e Comunhão que é impossível eu odiar o rosto do irmão por quem eu oro porque o rosto do irmão por quem eu oro ele se transforma no rosto daquele por quem Jesus morreu como que eu vou odiar aquele que eu sei que Jesus morreu por ele é a pergunta do luterano do luterano Dietrich Bonhoeffer como que eu posso odiar aquele por quem eu sei que Cristo morreu então eu vou orar por ele e agradecer porque estamos juntos como povo como família como corpo como santuário dedicado ao Senhor essa atitude que nos liberta porque ela é baseada numa promessa que esse texto faz pra nós que Jesus ele fez ele realizou a reconciliação e eu termino citando Romanos 5 Romanos 5 a palavra alegria aparece três vezes ela está camuflada no nosso português antigo da década de 60 na palavra gloriar-se hoje em dia quando você fala a palavra gloriar-se ela tem uma conotação assim de ficar orgulhoso mas nas escrituras em muitos em muitos momentos ela não quer dizer ficar orgulhoso ela quer dizer alegrar-se e esse é o sentido da palavra gloriar-se em Romanos 5 de 1 a 11 onde ela aparece três vezes nós nos gloriamos nas tribulações porque nós temos acesso ao Pai mediante a graça e pela fé nós nos alegramos não nas tribulações porque são tribulações nós nos alegramos porque no meio da tribulação Deus cuida da gente nós nos alegramos porque Cristo morreu por nós sendo nós ainda pecadores ele pagou a nossa dívida e lá no versículo 11 onde os seminaristas do seminário tem uma dificuldade tremenda de fazer um sermão homilético bem estruturado porque esquece que um argumento pode estar num versículo 5 o outro no versículo 6 e o terceiro só lá no versículo 11 eles não conseguem dar esse salto muitas vezes até a gente ensinar é claro mas lá no versículo 11 diz nós nos gloriamos em Deus por causa da realidade presente da reconciliação a reconciliação não é para o futuro a reconciliação é para hoje e ela é uma bênção possível porque Jesus habita o nosso coração vamos orar? não é para o futuro não é para o futuro não é para o futuro